Vem que é mais economia! A Rede Economia preparou ofertas incríveis! Vem! Muito obrigado! Vem! Café tá bem, 4,98. Alho, 14,95. Cebola, 2,75. Azeite borges, 13,99. Melancia, laranja-pera, cenoura, abóbora, sergipana, batata doce, o aipim, quilo, 1,99. Uva Thompson, uva Itália, uva Crisson, bandeja, 500 gramas, 3,95. Ovos, 30 unidades, 7,95. Vem que é mais economia! Tudo pra você economizar mais! Vem que é mais economia!